Pra que fazer as maletas Somos dois Somos borboletas Alcançando suas metas Mais que não há na planeta Te amo, meu pai E amareçai Te amo, meu pai E amareçai E amareçai E amareçai E amareçai Te amo, meu pai E amareçai E amareçai E amareçai Pra que fazer as maletas Somos dois borboletas Alcançando suas metas Alcançando suas metas Mais que não há na planeta Te amo, meu pai E amareçai Te amo, meu pai E amareçai 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 E amareçai